O que você faz com pilhas, baterias, celulares e computadores que não usa mais? Joga em qualquer lugar, está tudo abandonado lá em casa. Quem não tem um lugar adequado para entregar essas coisas, né? Eu levo para a minha chácara e lá tem um pessoal que tem uma destinação. A lei de resíduos sólidos, sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula, quer dar uma solução para esse problema. O texto cria a logística reversa. O nome complicado tem uma definição clara. Pela lei, os fabricantes ficam obrigados a dar uma destinação ao lixo gerado por seus produtos. Dessa forma, quem fabrica computadores, por exemplo, tem de recolher e reciclar os equipamentos que não servem mais para o uso. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, já estabelece que algumas empresas reciclem o lixo que produzem. A lei veio dar força a essa prática, mas a responsabilidade está restrita a alguns fabricantes. Indústrias de agrotóxicos, pilhas, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos. Comerciantes e consumidores também devem colaborar. A lei moderniza o processo de gestão de resíduos sólidos no país. Foi feita com muito equilíbrio em termos das suas exigências e com os cuidados que se requer a implantação do sistema com essa complexidade. Em alguns casos, você já tem a logística estabelecida, a logística reversa estabelecida no país por resoluções do CONAMA. O trabalho de reciclagem e reaproveitamento já é feito por algumas organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente. É o caso do Comitê para a Democratização da Informática. Com sede em mais de 90 municípios e 13 países, o CDI recebe computadores doados por cidadãos e empresas. As máquinas são usadas em aulas de informática e cidadania, dadas por voluntários a pessoas de baixa renda. Aparelhos que não podem mais ser consertados são enviados a uma empresa especializada na reciclagem. Algumas peças se transformam em anéis, colares e objetos de decoração. Por ano, pelo menos 70 mil pessoas são beneficiadas pelo projeto. Nós fomos vendo com pessoas de artesanato como fazer uso dessas peças em forma de geração de renda sim. E aí a gente descobriu que existiam coisas tipo um anel que pode ser feito da placa, fazer um baú com colagem de peças de computador e resinado que fica super bacana, um relógio, diversas formas de criar objetos de artesanato que podiam ser vendidos e revertidos em renda. Para este especialista, a lei poderia ser mais abrangente, mas já é um avanço. Então eu faria uma lista bem mais longa de produtos com a responsabilidade sobre quem o produz e aí faria alterações dando uma distribuição mais equilibrada entre o produtor como responsável e o consumidor como responsável. Gestão de lixo adequada não é uma responsabilidade de um único ente. Toda a sociedade brasileira terá que se mobilizar para isso. Agora é um ganho ambiental imensurável.